Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer o Rafael Brito, aprovado em primeiro lugar para o cargo em Analista em Psicologia, do concurso da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. E se ele é o primeiro colocado neste cargo, significa que ele é também convidado do Baile dos Primeiros de 2023. Rafael, meus parabéns, seja bem-vindo. Está animado para o baile? Primeira pergunta, hein? Obrigado, obrigado. Olha, com certeza, estou muito animado para o baile. Eu não esperava ser convidado para o baile. Eu tinha o sonho já de, possivelmente, um dia, quem sabe, fazer uma entrevista comigo. Mas quando eu recebi a notícia de que eu ia ser convidado para o baile, na hora foi um choque, assim, eu fiquei muito emocionado na hora. Demorou muito para cair a ficha, porque não era uma coisa que eu estava esperando de jeito nenhum. E eu já tinha visto como é que era o baile, tipo, puxa, que legal, né? Mas não sei se era tudo para mim, não. Mas quando eu recebi o convite, falei, caramba, que sonho. Era um sonho que, para mim, não estava no alcance, mas, puxa, que massa. Eu consegui ser convidado. E eu estou muito feliz pelo convite. Tenho certeza que vai ser muito legal. Já procurei no YouTube muitos vídeos sobre como é que é o baile. E, assim, só dar mais ansiedade, mais atenção, porque a gente vê todo mundo feliz, todo mundo muito animado. Falando também um pouco sobre a sua trajetória. Já esse tempo dentro do baile para curtir, conversar, conhecer algumas pessoas. Pois é uma sensação muito boa. Acho que desde o tempo que eu recebi, acho que foi no fim de outubro. Estou contando os dias, assim, caramba, quero que chegue logo 3 de dezembro, porque quero estar lá, conhecer todo mundo, aproveitar esse baile, o máximo que quiser. É isso. É. Como é que eu posso fazer isso? É muito bom. Muito bom, Rafael. Mas, olha só, para você ter sido convidado, você teve uma longa trajetória. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Então, por favor, se apresente para nós, Rafa. Qual a sua idade, de onde você é e qual é a sua formação? Eu tenho 26 anos. Eu sou natural de Recife, Pernambuco, e eu sou formado em Psicologia, né? Certo. E você passou, né, na sua especialidade. Como que começou a sua trajetória no mundo dos concursos públicos, né? Você já atuava na sua área, parou e falou, ah, quero seguir concursos públicos. Conta para a gente o início de toda essa trajetória e dessa decisão. Bom, o início, ele vem na área e traz, na verdade. Eu não disse mesmo que eu pensei em fazer o curso. Minha família toda é servidor público. Meus pais são servidores, meus tios, meus avós. Então, sempre teve, ao longo da minha vida, esse incentivo. Ah, eu acho que tudo e tal. E aí, acho que desde o ensino médio, eu fazia aqui um concurso outro. E um concurso militar, que tem na idade de nível médio. Nunca cheguei a passar, mas eu sempre fazia também por essa motivação dos meus pais. E aí, foi quando começou. Mas, eu posso dizer assim, que eu comecei, talvez, a estudar e levar bem a sério. Eu acho que foi em 2017, quando eu fiz o concurso para bombeiro militar aqui do Estado. E aí, foi quando a primeira vez que eu sentia assim, ah, vou estudar para esse concurso. Vou estudar mesmo. E aí, foi quando eu fui procurar material. E foi, inclusive, que eu conheci o Estratégia. Foi o primeiro concurso que eu estudei do Estratégia. Então, posso dizer assim, que eu comecei foi em 2017. Nessa época aí, foi o primeiro concurso que eu estudei. Nessa época, acho que eu não tinha assinatura ainda. Era de comprar curso de cada... Cada coisa que você fosse fazer. Um curso de bombeiro militar. Um curso lá, você tem que se colocar. Então, foi isso que eu fiz. Naquela época, assim, eu não sabia nem como fazia. Método de estudo, absolutamente nada. Então, eu fiz um estudo muito solto, assim, assisti a videoaula, tenho que usar o PDF, enfim. Isso é uma coisa muito pós-edital, né? Eu não tinha em mente fazer isso. No começo, eu acho que quando saia, eu falei, ah, vamos fazer. É uma oportunidade e tal, já entraram. Então, foi tudo muito envolvido, assim. E foi a minha primeira aprovação, na verdade. Eu consegui passar. Eu ia passar para a segunda fase, né? Porque eu tenho questão de TAF e tal. Só que no meio, acho que entre a prova e o TAF, eu rompi o tendão do meu pé. Então, não pude fazer TAF. E aí, depois disso, parei de fazer concurso. Acho que desde o ano 2017, 2018. Acho que só lá para 2019, eu voltei a fazer concurso por causa da Prefeitura de Perto, nível médio. Passei também nesse concurso nível médio. Só que agora não vou ser chamado. Também teve pandemia nesse meu tempo. Acho que 2020, também, eu fiz concurso, acho que do PreMap, do Conselho Regional de Medicina daqui, para assistente administrativo. Fiquei em cadastro de reserva. Depois disso, 2019, 2020. Acho que aí eu dei uma paradinha. Quando eu fiz esse concurso do PreMap, que era 2020. E aí, foi quando eu voltei em 2021. Foi meio 2021. Eu voltei especificamente no concurso por Brasil. De certo, mas acho que foi meio de junho, assim. E aí, mesmo ano também, estava estudando para concurso já. E aí, a gente da brincadeira. Ah, vou estudar. Bora, a gente vai. Vai, oito, vamos. Bora. A gente pegou e começou a estudar. Eu já conheci o Estratégia. Então, a gente, vamos juntos. A gente estuda para o Estratégia. E a gente vê o que é que dá, né? E aí, acho que foi quando eu entrei realmente para o estudo. Naquele estudo mais programado. Porque nesse concurso do Banco do Brasil também foi um estudo mais pós-edital. Eu já peguei. Eu fiz uma Estratégia. E aí, eu já usei muita trilha. Como eu não sabia como estudar. Não fazer só a organização do ciclo de estudo. Falar uma matéria por vez. Cada hora. Não tem nada mais autorizado. Então, eu peguei e fui seguir na trilha. Já vou olhar. Porque a trilha tiver tanto, dizendo para fazer, eu não faço. E aí, nesse ano de 2021, esse concurso do Banco do Brasil foi mais ou menos assim. Depois do Banco do Brasil, eu acho que eu fui fazer o concurso do Ibama aqui. Fiz o concurso do Ibama aqui. Escolhendo em 2022. De janeiro de 2022. É uma coisa assim. Aí, fiquei estudando um pouquinho o prédio e tal. Depois de 15 dias a um mês. E aí, depois saiu o concurso. Fiz o concurso do Ibama. Passei em cada reserva. Acho que foi sexto. Ah, aconteceu. Três vagas. Agora quatro. Fui em sexta. E aí, depois desse concurso, eu fiz. Acho que foi o concurso da Federal daqui. Para psicologia. Já estava terminando a minha faculdade. E aí, eu já podia fazer mais concursos na minha área. Porque eu sabia que... Acho que ia demorar muito pra chamar. E eu consegui terminar a minha faculdade. Aí, eu fiz. Da Federal. Acho que no março. Abril. Mais ou menos isso. Fiz psicologia. Praste reserva também. Depois desse. Acho que eu fiz. Você faz daqui. Eu fiz em Pernambu. Teve para assistente analista. Meu irmão fez um curso também. Ele conseguiu passar. Eu não consegui. Fiquei um pouco distante da nota. Acho que depois da Fazenda. Eu acho que foi esse que eu estudei para a Secretaria de Educação. Acho que saiu mais ou menos no setembro. Eu estava estudando para a Secretaria de Educação. Depois da Secretaria de Educação. Fui a própria mais ou menos em outubro. Novembro. Aí, eu fui começar a estudar para a residência. Então, eu passei tanto na Secretaria de Educação, como passei na residência também. Só que a Secretaria de Educação depois de me chamar. Aí, eu fui feira da residência. E aí, no meio da residência, que eu fui chamado para sair da Secretaria de Educação. Então, eu saí da residência e ir para a Secretaria de Educação. Isso aí foi agora. Rafa, você tem uma trajetória longa, como você falou, desde 2017. Diversos concursos que você prestou. E eu queria entender quais as ferramentas do Estratégia que você mais utilizava. E sobre o seu ciclo de estudos também. Para você ter esse êxodo, você teve uma estratégia. Então, quais eram as ferramentas? E como que você se organizava no seu dia a dia? Em relação a horas líquidas? Uma matéria por dia você estudava? Ou duas? Enfim, conta para a gente. Como eu falei, acho que no começo de 2017, eu já estudava pela Estratégia. Mas eu não tinha absolutamente noção de como fazer, como estudar. Eu queria PDF, eu ia me do áudio, eu assistia tudo. Todos os materiais possíveis, fazia uma questão ou outra. Mas eu tinha um direcionamento. Acho que o grande diferencial foi em 2021. Quando eu aprendi e conheci a trilha. E aí foi quando eu aprendi a fazer ciclos de estudos. Eles fazem ciclos matéria com matéria. E aí ensinam você a estudar basicamente por PDF. Que era uma coisa que eu também não tinha conhecimento. Então, estudar por aula, PDF e tudo. A videoaula demorava muito. Então, eu comecei a perceber que o custo-benefício de PDF era muito melhor. Porque assim, o PDF é muito enxurro comparado à videoaula. E ele é muito completo. Por mais que ele, às vezes, seja tudo simplificado. Mas ele pega o panorama geral de todos os assuntos da matéria. E acho que foi isso que me ajudou. Essa questão da trilha do Banco do Brasil. Foi uma referência para daqui para frente. Eu montava o ciclo de estudos. Para fazer preço, com curso de Secretaria de Educação. Eu fazia um ciclo de estudos que tinham... Não eram muitas matérias. Acho que era português, direito constitucional, administrativo. Não sei se tinha informática, não lembro se tinha informática, psicológica. Mas tinha parte de psicologia também. E aí, eu meio que intercalava. Fazia... Estava português, direito constitucional, psicologia, direito administrativo. Não sei se tinha mais uma matéria. Era quatro, cinco matérias. E estava fazendo esse ciclo. Aí, no outro dia, eu disse como é que funcionava. Eu trabalhava. E aí, eram 30 horas. Basicamente, eu trabalhava três dias. Dez horas. Segunda, quarta e sexta. Então, nesses três dias, eu não conseguia estudar muito. Então, sei lá. Eu estudava duas horas, a noite, umas três. Das cinco matérias que eu tinha, eu pegava dois. Eu estudava dois. E aí, no outro dia, que eu não trabalhava. Aí, eu conseguia fazer cinco, seis horas líquidas. Então, eu conseguia pegar todos esses ciclos. Eu tinha feito ali cinco, seis disciplinas. E eu sempre fazia isso. Mesmo que eu só estudasse duas disciplinas na segunda-feira. Na terça-feira, eu já revisava a matéria que eu tenho anteriormente. E aí, já ia para essas outras três disciplinas que eu não peguei. E aí, voltava para o começo. E assim foi. Como foi assim, acho que comecei a trabalhar no fim de maio, junto. Fiquei até o fim do ano, com o estúdio, também. Nesse ciclo, assim. Sempre de acordo com o concurso que eu estava estudando. E montando o ciclo de acordo com essas matérias. Que é a matéria que tinha na digital. E ia fazendo. Uma hora, era o dividido. Uma hora de estudo, dez minutos de descanso. Uma hora de estudo, dez minutos de descanso. E aí, até quando, a sequência da matéria que estava lá no ciclo. Mesmo que não fossem todas as matérias todos os dias. Porque eu normalmente não tinha condições para que eu trabalhasse. Rafa, excelente. Muito bom. E olha só. Você passou em um concurso específico de psicologia. Que são poucas vagas. Gostaria que você falasse até mesmo para as pessoas que têm interesse. Em conquistar uma vaga em uma área específica. Pode ser em psicologia. Como que você enxerga o mercado de concursos públicos para a sua área. E o que você acha importante da pessoa se atentar e estudar. Para conseguir essa uma ou duas vagas. Porque geralmente é assim que vem os concursos de áreas específicas. O que você fez que você acha bacana de compartilhar. Relacionado à galera aí da área específica de psicologia. Como você mesmo falou assim. Com psicologia a gente tem muita restrição de vaga. Acho que esse concurso foi uma grande exceção. Quando eu abri eu acho que tinha 38, 39 vagas. Então assim. Caramba. O concurso de toda vaga tem que fazer. A gente vai conseguir, né? Porque geralmente abrir um concurso. Esse que eu fiz da federal. Acho que tem uma vaga. Era uma vaga de cadastro de reserva. Acho que tem outro concurso que eu fiz também. Ministério Público. Que era só cadastro de reserva da Paraíba. Fiz era cadastro de reserva só. Então era muito complicado. Porque a gente também tinha um... Um dado de vaga muito pequeno. E assim. Quando eu comecei a estudar para psicologia. Eu acho que eu não sei se estratégia. Também tinha outros materiais de psicologia. E aí no mercado também nunca teve tanto material. E cursinhos para a área da psicologia. Então sempre foi muito difícil. Mas o que me ajudou na Secretaria da Educação. É porque nos outros cursos. Geralmente o que cai é português e psicologia. Só que nesse concurso específico. A gente tem também direito a... Como eu já tinha estudado para outros concursos. E direito constitucional administrativo. Também estava dentro. Eu praticamente já tinha fechado a edital. De direito constitucional administrativo. Diretivo de gestão. Revisado. Enfim. Então isso tinha me ajudado muito. E o diferencial também. É que de psicologia. Eu fui pegando materiais por fora. Consegui achar outros cursos. Que tinha alguma coisa. E foi o que deu. Não me sentia muito seguro. Essa parte de psicologia. Porque... Os materiais não eram tão bons assim. Eram muito rasos. Mas eu tentei estudar por fora. Pegar livros que eu conhecia. De matérias específicas. Que tem relacionado à psicologia. A personalidade. Disculpa todos os dias. A gente tinha que ir fazendo isso. E acho que... Quando a gente não tem muitos recursos. De material. Na época. Não tinha mais hoje em dia. Ainda tem. Eu estava com muita questão. Se eu só sabia que tem sem prática. Acho que vai ser a banca da Secretaria da Educação. Eu pegava todas as questões. De psicologia. Dos tempos. Eu jogava lá. Com o sistema de questão. E fazia. Era a forma que eu tinha. Eu me sentia muito seguro. Então o jeito foi de estudar por questão. Eu fiz praticamente... Não sei quantas questões. Mas eu fiz muitas questões. De essa área de psicologia. E quase todos que tinha. Os assuntos. Acho que foi isso que me ajudou. Quando chegar na prova. Consegui fazer uma questão. Saber... Fazer a prova. Também acho que foi um diferencial. Foi a forma que eu fui feita a prova. Muito bom. Rafa. E a sua reta final, hein? Como que foi? É um momento muito importante, né? Aqueles sete, dez dias que antecedem o dia da prova. Como as pessoas pisam no acelerador. Outras no freio. Como que foi para você? A sua estratégia de reta final. A minha estratégia de reta final, assim. Eu já tinha fechado a edital. Porque quando eu tinha feito direito de profissional administrativo. Eu dei um informe maior de psicologia. Tentei ler. E principalmente revisar. Revisar. E foi também nesses últimos dias que eu fui resolver questão. Resolver questão. Questão. Tentava fazer simulados. Eu criava meus próprios simulados. Português. Direito de profissional administrativo e psicologia. Foi dessa forma que eu tirei na última semana. Seis dias antes da prova. Basicamente. Montando o simulado. Fazendo questão. E assim. No último dia. No sábado. Eu dei uma lapidada. O ano que eu estava faltando. Eu sentia que era insegurança. Porque no dia que eu fazia as questões. Eu vi o que eu estava em dúvida. Pegando. Não tinha me dado muito bem. Eu. Vou ensinar um pouco mais esse assunto. E aí. Foi basicamente isso. No finalzinho. Na reta final. Era só isso. Mais questão. Mais questão possível. E era uma forma também de revisar alguns assuntos. E revisões de assuntos que me sentia mais inseguro. Que eu achei que poderia cair na prova. E na hora da prova. Você começou pelas matérias específicas. De maior peso. Seguiu a ordem natural. O que você costuma fazer? Olha. Acho que. Eu não segui a ordem natural. Porque sempre começa com português. E. Eu. Eu deixo o português sempre público. Acho que. Português é uma prova muito cansativa. Porque tem muita leitura. Então. Eu. Quando fiz a prova do Brasil. Eu comecei com português. Me cansei muito. Então. Quando eu fui fazer o resto das disciplinas. Estava um pouco cansado. E aí. Eu não consegui raciocinar tão bem. Quanto. Se eu tivesse feito o português depois. Então. Acho que. Quando eu peguei a prova da Secretaria da Educação. Eu fui logo para a Constitucional do Ministro Ativo. E acho que. Era que eu me senti mais seguro. Realmente. Deu certo. São questões. Que eu já sabia como fazer. E aí. Fui marcando. E fui pagando confiança na prova. A partir de psicologia específica. E. Português eu deixei mais para o final. Basicamente. Acho que a estratégia foi. Foi vir por aí. Sim. Como que é a redação também. Comecei com a redação. Na verdade. Não fiz a redação. Mas eu fui anotando. Coisas que eu tinha pensado. Sobre o tema. E aí. Depois. Fui fazendo as questões. E no final. Eu fui realmente fazer a redação. Rafa. Agora. Eu não posso perder a oportunidade. De perguntar a um psicólogo. Sobre o nervosismo. Né. Porque é muito importante. A parte técnica. É claro. Mas existe todo um outro lado. Na vida de um concurseiro. Eu não vou perder essa oportunidade. De perguntar isso para você. Um profissional. Mas. Falando sério. Né. O nervosismo. A ansiedade. São fatores que às vezes. Atrapalham. A aprovação. Da pessoa. Então. Como que você lidou com isso. E quais orientações. Dicas. Você pode compartilhar. Para as pessoas que estão. Né. Nessa mesma jornada. E sofrem com isso. Eu acho que. O que me ajudou. Foi a prática. Como eu não fui no meu primeiro concurso. Já tive que ir em muitos concurso. Então. Eu também estava muito acostumado. Tanto a fazer provas. Como simulados também. Eu simulava como se fosse literalmente uma prova. Então. A gente vai se acostumando. E isso diminuiu um pouco. A ansiedade do nervosismo. Continua existindo. Mas isso me ajudava. Uma coisa que eu acho que é uma particularidade minha. Que eu faço. Uma prova. Acho que a prova foi à tarde. O que eu fazia? De manhã. Eu ia correr. Sem exercício. Ou correr aí na academia. Assim. No meio de manhã. E isso me ajudava muito. Eu ficava muito relaxado. Não sei porquê. Mas eu ficava muito relaxado. Depois do exercício. Aí. Pra casa. Almoçava. E quando eu cheguei lá na prova. Eu estava muito relaxado. Então. Mais que eu sentisse. Ansiedade. Nervosismo. Isso me dava uma acalmada. Acho que também. Uma coisa que acalma. É a forma como a gente faz a prova. Então. Eu tentava aproveitar o máximo. Eu não sou aquela pessoa que fica até o final da prova. Mas eu tento aproveitar. Eu tenho que dar a melhor forma possível. Então. Eu faço ou vou aguardar a prova. Eu tento fazer tudo que eu sei. Faço. O que eu não sei. Deixo. E vou pulando. Não fico muito tempo parado. Não. Pra fazer uma questão não. Eu sei que já aconteceu. Eu fazia isso. Às vezes você trava. Você começa a travar. No meio da prova. Você vai ficando nervoso. Muito ansioso. Pela vez que eu fiz a prova. A primeira parte. Eu sabia. Eu parava. Fiquei pra ir no banheiro. Estava lá. Dois. Três. Cinco minutinhos. Fiquei. Dar um pouquinho de respiração. Aí se acalmando um pouquinho mais. Depois voltava. Parava comigo um pouquinho. Eu fumava água. Dá uma respirada. Aí pra voltar. E aí realmente. Já tentava dar uma clareada um pouquinho mais. Fiquei descansado um pouquinho mais. A mim. E aí fui fazendo. As questões. Que eu não sabia. E. Acho que basicamente foi isso. Tem um ministro estratégico que me ajuda. É isso. É o costume que já tinha. Essas paradas que eu dou também. O exercício que eu fazia antes. A prova. E. Basicamente. Muito bom. Rafa. Uma dica de ouro. Então. Algo que você considera que foi essencial para a sua aprovação. Qual seria? Eu acho que a constância. Constância de se prender na hora de estudar. Como eu falei. A minha caminhada é muito longa. E eu acho que o meu grande diferencial foi que desde 2021. Quando eu comecei a estudar no Brasil. Até hoje eu nunca parei. Não paro. E o fato de eu estar estudando praticamente todo santo dia. Acho que isso é o que me ajuda. Toda vez que sai um edital. Que vai ter alguma coisa. Já estou. Entre aspas. Adiantado em algumas matérias. Já estou muito seguro. Porque já estudei muito. Já fiz muitas provas. Muitas questões. Muitas revisões. E. Isso. Me ajuda na jornada daqui para frente. Às vezes já preenchi mais de metade de um edital. Quando sai. E. Isso me economiza tempo. Para quem trabalha e estuda no tempo. É um fator muito essencial. E a gente tem isso muito limitado. E quando a gente já rodou uma parte da edital. A gente vai. Deixa isso para lá. Vai focando mais em outras matérias. Que tenham certa dificuldade. Ou que ainda. Continuou a estudar isso. Então. Acho que. Isso é o principal. E aí. A gente está sempre refrescando também. A cabeça. Os assuntos. Porque isso aqui. Deixado do lado. A gente tem que estudar. A gente. Comprar outras matérias. E passar um mês. Dois meses. Sem pegar aquela matéria. Também esquecendo. Depois tem que revisar de novo. Enfim. E acho que essa constância. De estar. Lendo um pouquinho. Estudando. Nunca parando. Revisando. Fazendo questões. Acho que esse foi o grande diferencial. Para que. Eu chegasse onde eu estou hoje. Acho que é o grande responsável. Essa questão da disciplina. Interiminação. E a constância. Inclusive. Nunca parava. Muito bom. Rafa. Te vejo então. No baile dos primeiros. Certo? Você já falou aqui. Que está ansioso. Mas. É isso. Já definiu. O seu terno. O seu look. Conta para a gente. Já. Já tem um. O da N aqui. Está guardado. Ó. Quando você vai chegando mais perto. Mas. Já está tudo. Quanto a menos. Programado. Já estou fazendo. Um tuteiro. Não penso. Se vai ter algum. Algo. Não dá para sair. Fico sempre comentando. Ah. Está chegando o dia. Como é que vai ser sábado? Como é que vai ser domingo? Como é que vai ser segunda? E. Não paro de pensar nisso. Quanto mais perto vai chegando. Vai faltar menos de um mês. E aí. Como é que vai ser? E acho que. Só pensando nisso. Basicamente. Quando eu disse. Caramba. Está em novembro. Já é oito. Novembro. E aí. O pessoal comenta no grupo também. E vai todo mundo animando o outro. Enfim. Então. Essas expectativas. Vai aumentando. Vai se mantendo. E. Acho que. Estou muito feliz. De estar aqui. Isso. Extremamente grato. A estratégia. Porque. Vocês também fizeram parte dessa trajetória. Acho que eu não estaria aqui. Senão. Se não fosse também. Vocês. O material. Os professores. Enfim. E eu acho que. Isso é o que vai representar. Acho que. Representa. Esse reconhecimento. Para a gente. Enquanto. Todos os cursos que a gente. Vocês fazem também. Para poder. Nessa promoção. Nesse sono que a gente. A gente tem. A gente também comia junto. Para poder. Chegar nisso. Então. É. Muita. Muita gratidão. E. É isso. Acho que. É o reconhecimento. Todo esse esforço que é feito. E a dia. É isso mesmo. Rafa. Então. É só esperar. E muitas comemorações. Agora. Nesse momento. Eu quero agradecer. A sua participação. Para você. Que nos acompanha até aqui também. Você que está em casa. Obrigada pela audiência. Pela companhia. Se você quiser ver outras histórias. Estão incríveis. E esse contador Rafael. É só você navegar aqui no nosso canal. Estratégia Concursos. Muito obrigada. E até mais. Tchau. Tchau. Rafa. Tchau. Tchau. Obrigado pela entrevista. Obrigado também. Agradecendo o seu nome. Em nome de você. A estratégia também. Todo esse. Esse apoio. Também. E investimento. Na gente. Não é só a gente. Que investe dinheiro. Para conseguir um bom material. Mas vocês também. Dão esse retorno. De comida para a baile. Fazer entrevista. A gente está sempre. Contribando. Tentar motivar também outras pessoas. Com toda essa. Essa trajetória. É isso. Obrigada, Rafa. Até mais, galera. Tchau, Lívia. Obrigado.